Bom, então vamos lá achar agora a Puerta del Sol para conhecer, depois andamos embora, que já são 3 horas da tarde, até que eu veja a porta do sol, até que eu pegue o ônibus para a tocha, até que eu pegue o ônibus para a casa, eu quero passar no Mercadona, ainda comprar umas coisinhas à noite para comer, que não tem nada, lá eu comi, já comprei pouca coisa, porque como o Mercadona é do lado de casa, né? Não tinha necessidade de comprar muita coisa, né? E eu estou comprando também bem prático, sabe? Comida pronta que se esquenta no microondas, arroz, frango, eu não como carne, né gente? Mas estou comendo porque a necessidade faz a situação, né? Então, olha, que bonitinho, olha lá, esse senhor! Aí então, gente, eu vou, olha que lojona de doces, eu vou passar lá no Mercadona ainda, que eu quero comprar umas coisinhas, aí vou para casa, tomo um banho, deixo meu vinho gelando, e como fala? E vou dedicar um pouco de vídeo para vocês, para vocês curtirem junto comigo, né? Oh, nenêjinha! Porque senão fica muito atrasado os vídeos, daí eu fico desesperada, né? Porque é muito vídeo. E cada lugar, se eu for filmar direto, uma que a bateria não dá, né? E outra que fica muito longo, né? Os vlogs, se bem que tem uns vlogs que não tem jeito de cortar, que nem esse daqui mesmo, fica longo, você assiste se quiser, tá gente? Não vou obrigar você a assistir o filme, né? Mesmo porque eu não estou vendo, né? Mas obrigado para quem assiste até o fim, né? Porque me ajuda também nas visualizações, deixe também rodar o anúncio, porque o anúncio me ajuda também a aumentar ali meu rendimento do Google AdSense, né? Tudo isso, tá? Quanto mais vocês visualizam, mais eu tenho... O YouTube coloca ali nas buscas, né? Em primeiro lugar nas buscas, tudo isso conta. Então vocês me ajudam também, tá? Ai, gente, é outra coisa fazer com calma, viu? Esse negócio de corridão aí, nossa, cansa muito a gente, viu? Tá louco. Olha que prédio fantástico, gente, olha. Aí você pode falar, vai no seu tempo, mas não é que vai no seu tempo. Se eu não fizer assim, eu não pego pelo menos os pontos mais bonitos da cidade para conhecer também, né? Porque senão eu teria que ficar muito tempo aqui. Eu não posso ficar, fica caro, né, Madri? Seria uma cidade cara para se hospedar. Não é uma cidade barata, não. Para comer até que você encontra coisa barata, mas... Para dormir assim, né, já não é muito barato não, viu, gente? Ai, olha que lindo! Maravilhoso! Maravilhoso! Ai, Deus! As canequinhas... Vou desligar um pouco, vou achatar o puerto da sorte, tá? Vou filmar mais aquele prédio ali, ó. Ai, cada roupa legal. Para quem é magrinha, né? Eu que já estou uma bolotinha, já não fica tão bom. Ó, se você é jovem ainda e tem esse sonho, tem condições de viver dessa forma, viva logo, viu? Porque a vida passa tão rápido. A gente tem que aproveitar toda a oportunidade que a gente tem. Ai, gente, estava falando com vocês, eu vi uma primarca enorme aqui. Eu acho que amanhã eu vou dar uma passada lá nessa avenida que eu falei para vocês, que eu não lembro o nome, e vou nessa primarca aí para vocês verem lá que grande que é. Olha que bonito! Agora vamos achar a porta do sol, né? Porta do Sol, essa travessia de Arenal. Vou desligar um bocadinho aqui para economizar batera. Esse museu de jamon aqui também tem umas coisas gostosas, olha. Só que também a hora que eu passei, estava tão... Não são caros, não, ó. Para levar R$6,50 para o salão R$7,80. Um frango assado com fritas e salada. É gostoso! Mas como eu estava com fome, eu queria sentar no lugar, assim, fresquinho, né? E o McDonald's é a hora mais fresco que tinha e também não tinha muita gente. Por isso que acabei optando por lá, mesmo porque eu queria comer batata frita, né? Olha isso, gente, que maravilhoso! Vamos ver. Acho que a porta do sol é aqui. Gente, eu queria também filmar a estação da Tocha para vocês. Mas como eu acho que não pode filmar lá dentro também, então eu acho que eu nem vou arriscar, viu, ir lá fazer, tentar fazer um vlog lá. Porque eu acho que não pode filmar lá dentro da estação, sabe? Então eu não vou arriscar. Olha a porta do sol aqui. Vou desligar aqui e vou ligar lá na frente, tá? É aqui mesmo, gente, ó. A porta do sol, por que chama a porta do sol, não se sabe, né? Não se sabe por que. Vai para o YouTube. Para o YouTube. O canal? Não tô nem aí. Como? Não tô nem aí, canal. Não, não tô nem aí. Me lo pode escribir? Pode. Aqui estou com Anja, Anja e Karina. Vamos mandar um hola para o Brasil. Olá Brasil, jogo bonito. Neymar. Ah, Neymar só cai. Neymar não tô caindo, não pode. Tchau. Bueno, adiós. Tchau. Gente, o que é mais gostoso da viagem? São os monumentos? É a preparação da viagem? Não. São as pessoas que você encontra pelo caminho, gente. É de arrepiar. O que esse mundo é fantástico? E cada pessoa traz para você uma mensagem, um carinho, uma alegria. E para mim, assim, não tem preço conhecer pessoas nas minhas viagens, sabe? Não tem preço. E eu tenho uma sorte de trazer pessoas boas para a minha vida, sabe? Pessoas simpáticas. E olha... Ai, viajar é... Viajar é vida, gente. Viajar é vida. O que é este, será? Olá. Muito belo. Aqui. Não posso filmar aqui porque... Ah, um metro ali. Puerta del Sol aqui. Madrid, agradecida a todos que os... Ah, algo aqui, Ana. Todos que os supieran cumprir. Dere o auxílio de las vítimas. É, estamos aqui na Puerta del Sol. Muito bonito. E tem, então, aquela torre que eu falei pra vocês, que eu não vou... Olá. Gostou a ir trabalhando? Tem aquela torre que eu falei pra vocês, mas está fechada esta torre. Olha, tem o metrô aqui, gente. Ai, que vontade de andar de metrô pra conhecer. É... Madri cidadão, viu? Ontem não tinha gostado tanto dela como eu estou gostando hoje. Não é nem porque tem mais gente, porque vocês sabem que eu prefiro quando não tem, né? Mas acho que é porque eu estava tão cansada que eu não consegui curtir, sabe? Hoje que eu estou sentindo o Madri, viu? Hoje eu estou sentindo o Madri na minha alma. E realmente é uma cidade maravilhosa. Estou amando o Madri. Estou amando... Olha, nada como uma pessoa descansada e com a barriga cheia, viu? Porque isso daí faz com que a pessoa tenha um outro humor, viu? Cansada e com fome, sem chance de ser feliz, né, gente? E eu tenho vindo de batidão também. Fiquei dois dias caminhando em Córdoba lá que nem uma doida naquele solão de 43 graus lá, né, gente? Demais da conta, meu Deus do céu. Bom, então aqui seria a Porta del Sol. Ali que nós vamos ver Carlos III, Carlos IV. Carlos III, né? Depois eu faço uma foto. Aí tem aquele Tio Pepe. Olha o que é aquele Tio Pepe, vamos ver? Aquele Tio Pepe. Sol de Andaluzia em Botelado. Botelado, Gonzalex. Ah, acho que é propaganda, Tio Pepe. Deve ser algum vinho. Vamos descer aqui pra gente conhecer o metrô daqui? Vamos, gente? Vou descer, mas acho que não vai poder conhecer, não? Filmar, mas eu tenho um pedacinho só. Depois eu já vou finalizar o vlog aqui com vocês. E é só pra gente conhecer esse lugarzinho aqui também, ó. Ver como é que faz pra comprar o bilhete. Que, na verdade, este bilhete que eu comprei, ele serve para tarifas de ônibus e de metrô. Entendeu? E... Ai, grande pra caralho, gente. Deus misericórdia. Tem que ir primeiro dar uma zoiada mesmo, como é que faz aqui. Olha isso, ó. Deixa eu pegar uma água gelada aqui. Deixa eu ver que eu já tomei aquele litro de Coca-Cola. É, não vou descer lá, não, porque tem as... Bom, é igual, igual de Sevilha. Compra o tipo que se passa na maquininha lá e não pode mesmo filmar, que lá em Sevilha já me avisaram que não podia filmar. Então nem vou lá, tá? É, gente. Pode filmar não, viu? Bom, então eu vou comprar uma água aqui fora, porque aquela máquina lá, que ele engoliu o dinheiro da mulher, não queria dar pra ela aqui. Olha lá, olha lá. Vamos lá naquele ônibus. Onde que pega o ponto dele, será? Do que é o ponto? Onde era esse o ponto? O ponto de Porta del Sol. Porque penso que é para cá. Mas eu quero uma água. Eu não vou pegar o ônibus correndo, Maria Lúcia. Você não quer água? Vai atrás da água. Não, mas você pode comprar na tocha, vamos ver? Bom, gente, mudanças de planos. Como eu faço sempre, né? Vou fazer uma coisa, aquela fazendo outra. Vou fazer a finalização desse vlog aqui, então, da Porta del Sol. Aqui que nós fizemos mercado. Fizemos na Plaza Maior também. E agora eu vou fazer um outro vídeo também aqui na linha da Rota 2 do ônibus de turismo. Porque na verdade eu ia embora pra casa, mas como ele apareceu e a rota é mais curta, eu vou conhecer um pouquinho da parte moderna de Madrid também. Bom, se você gostou do nosso vídeo, então, de hoje aqui no mercado, na Plaza Maior e na Porta del Sol, deixe seu like aqui pra fortalecer o canal. Se inscreve. Se você não é inscrito ainda e ativa o sininho aí pra receber as notificações dos novos vídeos. Eu deixo um grande abraço aqui de Madrid. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!